Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como organizar texto em colunas. Sou o Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concurso. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, antes de começar a matéria, eu gostaria de te explicar o seguinte. Eu vou fazer vários vídeos sobre o Word dos 2013. Só que são vídeos direcionados para concursos. Ou seja, eu não vou aprofundar as ferramentas, as teorias aqui não. Por quê? Porque a maioria não é pedido em concurso. Então, vão ser vídeos rápidos que basearem em coisas que são pedidas. Tá ok? Então vamos lá. Vamos supor que eu baixei um texto de um livro aqui na internet, Noite Trágica, aqui. Aí você pode ver aqui que tá o... Cadê? Aí. Tá andando, tá vendo? Coloquei essa. Dá um texto de cinco páginas. Bom, vamos supor que você quer, para deixar mais bonito, elegante, de repente, qual o documento que você quer fazer, você quer colocar isso em colunas. O que você faz? Você seleciona primeiro o texto. Vamos supor que você quer colocar colunas no texto todo. Você vem, pega o atalho Ctrl T, seleciona tudo, vem aqui, layout de página, e aqui tem colunas. Você clica aqui, você pode colocar uma, duas, três, e uma coluna um pouquinho mais, um pouco menor, para o lado esquerdo, ou ao contrário, para o lado direito. Vamos colocar duas colunas. Beleza. Ok? Tá vendo? O documento tá todo em duas colunas. Vamos supor que você quer separar melhor. Então, o que você faz? Você vem aqui, coloca, vai em colunas, mais colunas, aqui tem mais configurações, mas você pode colocar uma linha entre as colunas. Então, você clica aqui, ok. Beleza. O texto ficou bonitão. Vamos supor que você, vamos colocar aqui mais para o final, aqui. Vamos supor aqui, nesse texto. Você que gostaria que essa frase aqui, perdendo em pensamentos, era um anel, ficasse na outra coluna e não aqui. Então, o que você faz? Você bota o cursor aqui, antes do perdendo, vai em quebras, coluna. Aí, vem para cá. Às vezes, para deixar um documento um pouco melhor, mais harmonioso, você faz isso. Não foi o caso aqui, né? Mas, beleza. Então, feito isso, tá as colunas. Vamos supor que, ah, não, mas eu gostaria de que, a partir daqui, ele ficasse em uma coluna só. Você seleciona, por exemplo, aqui, vem aqui, coluna, uma coluna. Beleza. Tá vendo? Não atrapalhou no texto inteiro, tá vendo? Tudo tranquilo. E aqui ficou uma coluna. Bom, o vídeo seria isso aí mesmo. relembrando para você que eu farei vídeos curtos, mostrando o que é realmente, o que é pedido nos concursos. E não aprofundando tanto as funções, tá ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. E se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. E lembrando que, nas descrições abaixo, tem vários links que te ajudarão a passar em concurso público. Ok? Abraços e até o próximo vídeo.